E aí, torcedor do Campinense! Quer saber como assistir os jogos do seu time do coração no Campeonato Paraibano 2024? Então se liga nesse vídeo que vou te mostrar todas as opções! 1. TV aberta A Rede Paraíba de Comunicação, a TV Cabo Branco e Paraíba, vai transmitir uma partida por rodada. Confirma na tabela do campeonato qual jogo vai passar na TV aberta. 2. Streaming O Jornal da Paraíba transmite todos os jogos do Campinense no Campeonato Paraibano. É preciso assinar o serviço de streaming do Jornal da Paraíba. Você pode assistir no seu computador, celular, tablet ou smart TV. 3. Rádio As rádios locais de Campina Grande transmitem os jogos do Campinense. Você pode ouvir no seu rádio ou online. 4. Estádio A melhor maneira de sentir a emoção do jogo é indo ao estádio. Os ingressos podem ser comprados online ou nas bilheterias do estádio. 5. Sites e aplicativos de resultados Você pode acompanhar os resultados dos jogos em tempo real em sites e aplicativos como Sofá Score, Flash Score e Google Sport. Dicas Siga o Campinense nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Baixe o aplicativo do Campinense para ter acesso à tabela, resultados, notícias e muito mais. Assine a newsletter do Jornal da Paraíba para receber as últimas notícias do Campeonato Paraibano. Então bora vibrar com o Campinense no Campeonato Paraibano. Siga o Campinense no Campeonato Paraibano. Reporto